Queria saudar, nesta primeira oportunidade para intervir publicamente, a minha família, aqui presente, da pessoa da minha querida e amada, Número Serrana, a minha filha Constância, que deve ter ido à casa de banho, e a minha segunda filha, enteada, Beatriz. Assim como toda a equipa que tem estado na Comissão Instaladora da Nova Direita e que tem tido nervos daço para aguentar a esfera que as instituições deste país vos fazem ter de aguentar. A recolha de assinaturas, a elaboração do programa, a mobilização e todo o trabalho desenvolvido têm sido méritos de pessoas como o Pedro aqui presente, como o Pedro Codinho, como a Sofia, a Maria, a Joana, o Vítor, o Henrique, o Ricardo. Quero deixar aqui uma palavra especial e a mais especial para a Ossandra, que tem sido incansável em toda a estratégia e trabalho desenvolvido. Sem ela, nada seria impossível. E é um dever... É um dever... A todos nós locala no Parlamento no dia 10 de março de 2024. Muita força, Ossandra! Obrigada! A minha segunda palavra vai para o Ricardo Adaral. Tem estado no terreno. Tem falado com as pessoas. Olhos nos olhos de quem precisa. Tem ouvido os problemas. E tem difundido a nova direita de uma forma incansável. Todos nós estamos a torcer para que o Ricardo, juntamente com a sua equipa, consiga ser eleito por seculado. Este é um partido com o senhor que eu tenho que ativar, com o Eduardo e o Coral. Estou a ser o Ricardo. E é sobre esta coragem, é sobre esta coragem, que vos venho aqui falar um pouco. Durante a minha vida, tive a oportunidade de privar com homens que conseguiram a existência de uma direita democrática em Portugal. Tiveram de arriscar a sua vida, a sua família, o seu trabalho. Isto que vos falo é verdade. A esquerda em Portugal, no início da nossa democracia, quis impor uma ditadura ao povo português. E os homens de direita mostraram com valentia a sua coragem, mostrando a massa de que são feitos, muitas vezes, baixos de tiros, de bombas, à porta de casa, debaixo de insultos e debaixo de ameaças. No entanto, criaram uma direita em que o povo passou a votar livremente. A nova direita, ao estar aqui no Seixal, é herdeira desta coragem e valentia destes homens fundadores. E é assim, com esta coragem, que a nova direita funda agora os seus alicerces, sem demagogias, mas com realismo, sem arrogância nem má criação, mas com combatividade e sem interesses económicos, a sobrepõe-se aos interesses da nação, como é costume dos partidos do regime ou que se costuma dizer do Bloco Central, sejam eles de esquerda ou se serão que intitulem de direita. Não somos um partido que temos a doutrina na agenda de um banqueiro ou que nos ajoelhamos perante antigos primeiros ministros deste país. Queremos uma nação forte, segura, corajosa e com orgulho da sua história, livre dos ditadores e das elites que se escondem por trás do pano, mas que governam há quase 50 anos em Portugal. O primeiro do grande ministro de direita que houve em Portugal, juntamente com o ministro da Defesa, foi assassinado numa bomba num avião que levantava Lisboa ao Porto em 1981. Nesse mesmo dia 4 de dezembro, ouviram-se foguetes e fogo de artifício a pouca distância deste restaurante. Onde nos encontramos no dia 2? A extrema-esquerda festejava nesse dia na redonda da Torre da Marinha, aqui bem perto. Poucas horas, depois do primeiro ministro de direita, Saca Neira, e seu ministro Adelina Mar da Costa terem sido assassinados, com festa, a morte dos seus adversários. Sobre isto nunca se falou na comunicação social, mas quem morava aqui no Seixal sabe do que fala. Por isso, é com grande significado coragem, de forma destemida, que lançamos o partido neste local, neste Conselho, onde os nossos principais adversários de extrema-esquerda fazem do Seixal o seu quartel-general. Está na hora da mudança. A direita do povo vai nascer e vai se apreender. A direita do povo somos nós. A nova direita sem medo de se reunir com a extrema-esquerda que manda aqui, mas que manda cada vez menos. Onde a esquerda ainda festeja a sua festa nacional lá avante, mas onde a nova direita também já se reúne porque somos nós quem vai crescer, somos nós quem vai vencer. Têm dois filhos que desceram nesta terra, um com já 23 anos e outro com 17 que já vem de casa a bem. Sem várias dificuldades que uma criança atravessa nas escolas controladas pela esquerda, em especial no caso do meu filho mais ver que frequentou a escola pública do Nuno Alves Pereira. Devem saber onde é que ela foi. Aqui bem perto e onde foram várias vezes vítima de bullying por falta de vigilantes no recreio e por falta da autoridade dos professores. Sou professor e de forma sincera vos digo que esta autoridade dos professores tem que ser reposta no ensino público pela nova direita. não podemos acabar a assistir aos professores a serem humilhados por alunos que agridem outros alunos e também professores. Olhem para a França e vejam ao ponto em que chegarmos ao ponto de termos assistido a um professor ser decapitado por alunos no meio da rua de um fruto de um socialismo fraco e sem estratégia para a educação. A articulação entre as autoridades e os professores não se pode resumir a ações de formação da escola segura. As autoridades têm que obedecer quem agride quem usa a violência quem utiliza os telemóveis de forma a chantagear e a humilhar os mais fracos em ambiente escolar quem começa desde pequeno a não respeitar as mulheres a não respeitar o valor da amizade. A nova direita surge neste contexto como um partido reformista. Apoia um Estado regulador fortes que não entram na casa do cidadão com impostos. Um Estado que não incomode e atrapalha a vida de quem quer trabalhar. Que é um Estado competente que reconheça o mérito dos funcionários públicos através do seu valor e não somente pelos anos de casa de cada um. A nova direita é também o partido de todos aqueles que não dependem do Estado para sobreviver. Não vos falo somente dos empresários de gravata que é a iniciativa liberal de renda. Falo dos agricultores, dos pescadores, dos taxistas, dos advogados que pagam todos os meses a sua segurança social, o seu IRC e mais dezenas de taxas e taxinhas para sustentar mordomias e gastos políticos que desprezam o dinheiro que não é seu mas que é do esforço de todos. nestas eleições legislativas, meus amigos, é importante falarmos das questões locais porque os governos têm sido esvaziados do poder pelo centralismo de Bruxelas que manda e desmanda desconhecendo a realidade e as dificuldades do nosso povo. Um centro de decisão em Bruxelas não sabe que o Seixal reclama um hospital há mais de 20 anos. Um centro de decisão em Bruxelas não sabe que no Algueirão as pessoas vão para a fila do centro de saúde às 5 da manhã. Um centro de decisão em Bruxelas não sabe do aumento da criminalidade no distrito de Setúbal. Por isso, a nova direita defende que os poderes roubados aos governos da República devem ser restituídos para podermos ter a soberania do nosso país. Estamos a assistir no nosso país à luta entre três partidos que estão muito bem colocados nas sondagens. E é engraçado que é analisado o discurso do Chega, PSD e PS cada vez mais com o aproximar da data das eleições constate que a uniformidade do discurso é maior. PSD, PSD e Chega querem restituir os anos de serviço aos professores. PSD, PS e Chega já têm dúvidas sobre a privatização da TAP. PSD, PS e Chega querem aumentar as pensões. PSD, PS e Chega querem aumentar os médicos. E por aí fora. Com o aproximar das eleições peço-vos caros companheiros que estejam atentos às finanças dos discursos destes três partidos. Na euforia de quererem conquistar votos vão permitir tudo e mais um par de votos. Quanto maior for a sua igualdade percentual nas sondagens maior será a sua megalomania nas promessas. A nova direita não se revê nessa forma de estar. Temos a responsabilidade de queremos um país onde a justiça social esteja presente mas que exista à conta do desenvolvimento económico. Em Portugal a esquerda entre linhas a pergoa que para haver desenvolvimento tem que acabar com os ricos. A nova direita não quer acabar com os ricos. A nova direita quer acabar com os pobres. Pois quanto mais mais emprego e desenvolvimento haverá para o nosso país. Uma máxima que aprendi desde muito cedo para ter sucesso na política e que gostaria também de partidar convosco é que para fazer política só se faz política com amigos verdadeiros e com os verdadeiros espíritos de equipa. E temos este espírito aqui já em meio caminho andado para a vitória. A continuidade deste espírito nesta equipa tenho a certeza que vai existir e juntos estaremos sempre colocando as nossas virtudes ao desporto do partido com a Ossandra no nosso lembre. E isso é que apela a aprovação dos deputados do nosso partido que se olharem para a situação política na Europa a começar aqui pelo lado por Espanha verificarão que cada vez mais a existência de governos viáveis depende de pequenos partidos. Nós é que queremos fazer a diferença numa luta de galos que vemos há quase 50 anos desenrolar-se sempre da mesma forma. A nova direita representa uma nova diferença para o país. Desejo que a Ossandra e o Ricardo Amaral sejam deputados no Parlamento no dia 10 de Março. Estaríamos juntos para que a gente vai pedir. As próximas e as próximas e as próximas e as próximas Viva a Nova Milena e as vossas irmãs e o Ricardo e o Ricardo e o Ricardo. Obrigado.